Tu Na cruz pagou o preço do meu recomeço Fonte onde me fortaleço pras pelejas que hoje vençam Preenche o vazio em mim que antes parecia não ter fim Transbordante virtude trouxe real plenitude Quero poder testemunhar que o que faz por mim pode parar Basta deixá-lo entrar e morada por lá É pai ou irmão, o espírito conselheiro e da visão E por adoção traz novo entendimento a cada comunhão É o leão que quebra cadeias e nos livra da prisão Vem com a punção usar-me pra levar ao mundo libertação Oh Oh Oh... Oh Oh Oh... Oh Oh... Equvalor... Oh Oh... Oh Oh... Oh Oh... Preencha o vazio em mim Que antes parecia não ter fim Transbordante virtude Trouxe em real plenitude Quero poder testemunhar Que o que fez por mim cultivar Basta deixar lentar E morar da forma É pai, um irmão O espírito, o conselheiro e da visão E por adoção Traz de novo entendimento a cada comunhão É leilão Que te abra a cabeça e nos livra da prisão Vem enquanto ouçam Usa-me pra levar ao mundo libertação Senhor da Seara, mande os seus obreiros Senhor da Seara, mande os seus obreiros Senhor da Seara, me faça seu obreiro Senhor da Seara, sou seu obreiro É pai, um irmão O espírito, o conselheiro e da visão E por adoção Que te abra a cabeça e nos livra da prisão Vem enquanto ouçam Usa-me pra levar ao mundo libertação Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh E que valor